SESI e SENAI apresentam Estou na Escola SENAI Curitiba para conhecer o curso de eletricista veicular. O Renato, que acabou de se formar, vai me mostrar como ele aprendeu a utilizar tecnologias como integração de sistemas e internet das coisas no dia a dia da sua profissão. A CIDADE NO BRASIL Renato? Oi, tudo bem? Muito prazer. Me disseram que ia te encontrar aqui trabalhando na oficina. Então, eu estava fazendo algumas medições com multímetro, né? Para ver como está a situação dessa bateria. O que te trouxe para fazer o curso de eletricista veicular? Na empresa que eu trabalho, necessita da especialização na parte de elétrica, onde eu estou aprendendo a trabalhar com multímetro e várias outras coisas. E aí, o que você tem visto dentro do curso na área de integração de sistemas, computação em nuvem? Você pode, por exemplo, através do seu celular, você acessar, acender o farol, ligar um alarme pelo celular. Não naquele sistema antigo do controle, né? Você chega no estacionamento, você não acha o teu carro lá, você dá um bip ali, ele acende o alarme longe, né? Você consegue identificar. E você vê nessa área de elétrica novas profissões surgindo? A indústria, na verdade, eu acredito que ela esteja mudando, né? Sempre mudando, sempre inovando. E eu acredito que a parte elétrica vai mudar muito. Sempre tive vontade de trabalhar com elétrica. O Senai, ele me influenciou, na verdade, porque eu acredito que o Senai seja uma referência para mim na parte de cursos, né? Esse foi o motivo, né? Que eu vim buscar o Senai. Vocês vão aprender agora como fazer o primeiro processo de instalação de um alarme automotivo. Então, uma vez ativado, ele precisa identificar se as portas, o capô ou porta-mala foram abertos. Então, agora a gente vai para a bancada didática para conectar o alarme ao sistema do carro. Dentro desse curso que eu estou fazendo, o Senai está me mostrando caminhos, né? Onde eu possa estar identificando a inovação de motores, automotivos, a parte de sistema de injeção eletrônica que está mudando, né? A parte de tecnologia dos carros está mudando. Então, são várias questões que a parte da indústria 4.0 está influenciando. A bancada, ela simula alguns sistemas do carro, alguns sistemas elétricos, sistemas necessários para que eu consiga interligar o alarme. Então, vamos verificar com a canetinha de polaridade se esse positivo está chegando aqui. Está chegando. E agora o negativo. Esse. Isso, acendeu o ledzinho verde. O positivo está entrando, o positivo está saindo. Caso o positivo não estivesse passando, possivelmente estaria queimado. Meu objetivo hoje seria me especializar em elétrica e futuramente fazer uma graduação relacionada à elétrica também, uma engenharia elétrica, uma engenharia eletrônica. A indústria 4.0 traz, a cada dia, importantes transformações para o mercado de trabalho. É um novo modelo de produção mais inteligente e moderno que une tecnologias em prol de resultados e processos mais eficientes. No setor automotivo, novos avanços surgem na parte elétrica. Por exemplo, para aumentar a produtividade, além de trazer mais segurança, conforto e conectividade para o consumidor. As máquinas industriais passam a ter mais comunicação entre si, além das linhas de produção passarem a ter robôs colaborando com o trabalho que é realizado pelas pessoas. São os chamados robôs colaborativos. Para que os jovens estejam preparados para esse novo ambiente de trabalho, a formação de eletricistas de automóveis tem um olhar atento às novas tecnologias, com acesso a uma estrutura de ensino onde podem realizar testes no motor de partida, a parte do motor que transforma a energia elétrica que sai da bateria em energia mecânica, que faz o carro se mover. E aprendem a utilizar o scanner automotivo, que faz o diagnóstico digital do funcionamento da parte elétrica e do sistema de injeção eletrônica do veículo. Para os profissionais em formação, o futuro já começou. Agora vamos conhecer o Everaldo, aluno aqui da Escola SESI Pelotas. Ele faz parte de um projeto de energia fotovoltaica, que estuda a junção de antenas parabólicas a placas solares. Parece complexo, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Olá, Everaldo, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Lina, vim aqui conhecer a escola, que é bastante ampla aqui, né? Como é que é a sala de aula, a infraestrutura? A nossa escola tem sido bem equipada, nós temos áreas, cada sala é separada por sua área de conhecimento, que é uma coisa que é bem diferente. E também nós temos bastante equipamentos para a construção da nossa aprendizagem, como notebooks, tablets, audiovisualidade virtual. Tudo isso acaba nos ajudando bastante no processo de aprendizagem. E o que te levou a fazer um projeto de iniciação científica? O projeto se iniciou de uma curiosidade coletiva de todos do grupo, em saber como é que a gente utilizaria a Bhaskara, que é o cálculo utilizado para resolver a função de segundo grau. Como é que a gente utilizaria ela no nosso dia a dia? Uma superfície parabólica é utilizada nas antenas, que possuem esse nome, né? Essas antenas parabólicas. Porque qualquer onda eletromagnética que converge em sua superfície, será amplificada e será refletida para um único ponto. Esse ponto é o foco. Então a gente pensou, se consegue amplificar o calor do sol, será que a gente consegue amplificar a luz para gerar energia fotovoltaica? Então nós começamos os nossos primeiros testes, que foi o nosso primeiro objetivo, foi fazer um protótipo para conseguir comprovar nossa hipótese, que era, será que a gente consegue gerar mais energia solar? E isso não levou onde a gente está agora. A gente quer automatizar esse processo. A gente fez um protótipo diferente, já é um protótipo 2.0, a gente está modelando ele ainda. E esse processo vai ser todo automatizado para a gente conseguir fazer uma comparação de quilowatts mensais acumuladas entre um sistema convencional de captura de energia solar, que é o que a gente está acostumado a ver nas casas, e o nosso sistema, se o nosso sistema realmente vai ser mais proveitoso. Eu entrei em 2017, e por causa do incentivo que eu tive do meu primo, que se formou aqui, foi a primeira turma a se formar nessa escola, e ele me falou que a escola tem diversos diferenciais. Dentre eles, eu acredito que os mais atrativos seriam o incentivo ao uso da tecnologia, que é bem presente, e também o incentivo à iniciação científica, que é justamente o projeto que a gente desenvolve. E eu acho que isso se torna muito significativo no processo de aprendizagem. O articulador é um outro diferencial que a gente tem, que é um período que a gente tem de conversa com o nosso professor. Cada professor tem o seu grupo de articulandos, e assim a gente tem um espaço a mais para conversar com os nossos professores. E então eu trouxe para vocês aqui uma situação de o lançamento de uma bola, por isso que a função de segundo grau, o seu gráfico não é uma reta, é uma parábola. Durante as aulas de matemática do primeiro ano, enquanto nós aprendimos sobre as funções de segundo grau, mais especificamente sobre os gráficos dela, que são as parábolas, surgiu a nossa curiosidade entre os integrantes do grupo em saber qual a relação que as parábolas teriam com as antenas parabólicas, porque as antenas parabólicas levariam esse nome. Então surgiu a nossa hipótese, que se uma antena parabólica potencializa a geração da energia para gerar sinal de televisão, a gente conseguiria fazer isso com o painel solar, a gente conseguiria potencializar a geração de energia solar. E aí começamos nossas primeiras pesquisas. A gente fez um protótipo bem simples, onde nós colocamos a painel solar e a antena parabólica em tripés para fazer testagens, e os testes que nós fizemos nessa primeira etapa foram bastante positivos. O sistema de geração de energia solar não precisa ser necessariamente fotovoltaico, a gente conseguiria também fazer aquele sistema de aquecimento solar hídrico, que é utilizado em algumas casas hoje em dia. Sim, é que depende muito pelo objetivo do nosso projeto, né? Sim, pode variar, então, pode usar o sol para gerar energia, ou quem sabe para aquecer a água. E para isso, a gente acabou desenvolvendo em parceria com cursos do SENAI, o curso de mecânica e o curso de elétrica, um protótipo automatizado, que ele tem um processo mecânico, onde agora os dois estão ligados no único eixo, tanto a antena parabólica quanto o painel solar, e dessa forma a gente consegue aproveitamento maior da luz do sol durante o dia. Talvez a gente tenha que baixar essa base do motor que está fazendo o mecanismo de rodar. Eu acho que a gente tinha que pensar, então, em um jeito de fixar a base melhor no chão, então. Se a gente pegar a placa como referência, ela está no chão, que no caso o telhado é considerado o chão para ela, como referência dela. Esse problema de não estar fixado no chão, está tirando um pouco do equilíbrio, deixando um pouco bambu, o que pode nos prejudicar futuramente. A energia solar, ela é um bem muito promissor ainda de energia limpa, só que tem pouco incentivo por causa do seu alto custo. E uma das coisas que tem o maior custo na geração de energia fotovoltaica é o tamanho da célula solar, do painel solar. Então, a gente está diminuindo o tamanho do painel solar e dessa forma a gente acaba barateando esse processo. Isso acaba trazendo um incentivo maior para mais pessoas utilizarem essa geração de energia limpa. Se a gente conseguir fazer isso aqui, seguir o sol, a gente vai estender isso durante todas as áreas diárias em que o sol estiver incidindo. A ideia por trás da Educação 4.0 é que ela realmente seja abrangente. Ela forma um profissional capaz de resolver problemas reais e saiba lidar com ele. A abordagem extrema é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente no que tange as suas habilidades práticas, a aplicação de conteúdo e a aplicação de conhecimento. Nós estamos falando aí de uma abordagem que força a criança a trabalhar com projetos, a entender aquele conteúdo e aquele conhecimento que ela obteve por diversas outras formas, que não necessariamente só com o professor, e aprender a resolver problemas, a usar aquilo para resolver problemas. A gente está com o Renato lá em Curitiba esperando a gente entrar em contato. e ele faz o curso de eletricista veicular. Pode ser bem interessante. Vamos conversar com ele? Vamos. Oi, Renato. Tudo bem? Oi, Lina. Tudo bem? Beleza? Quero te apresentar aqui o Everaldo. A gente está em Pelotas. E aí, Renato? Tranquilo? E aí, Everaldo? Tranquilo? Eu vou pedir para ele contar um pouco do projeto que ele está envolvido aqui no SESI. A gente tem um projeto sobre energia fotovoltaica onde a gente consegue amplificar a geração dela, a gente consegue estender mais as horas que a gente consegue o máximo dessa geração de energia. Bacana e show de bola, né? A minha experiência no SENAI foi bem legal. Eu tive um bom aprendizado, ótimos professores. Ali na parte de elétrica, o que eu pude entender um pouco foi a respeito da parte de sistema de iluminação, parte de injeção eletrônica, também a parte... Você aprende a mexer com multímetro, com caneta de polaridade, fazer a leitura e interpretação de defeito no carro, fazer a identificação, o diagnóstico, né? Foi bem bacana, bem legal, bem importante, na verdade. Você já está inserido aí no mercado industrial? Eu trabalho na empresa Renault, né? Renault do Brasil. Dentro da Renault, eu estou participando também de um outro projeto chamado Copacusto, que é referente à recuperação e é o ganho de vida útil das baterias. Graças a esse curso que a gente teve consegui montar uma ideia lá, um projeto, já implantei dentro da empresa e está sendo bem legal, show de bola mesmo. E você, como que está sendo esse aprendizado aqui no SESI relacionado à internet das coisas, integração, energia renovável? Sim. O processo de aprendizagem aqui no SESI tem sido bastante significativo, principalmente quanto à sustentabilidade. Então, eu pretendo já sair do SESI e me inserir diretamente na indústria, porque assim eu vou conseguir inovar de diversas formas através do curso que ele estiver fazendo na universidade. Espero que vocês dois mantenham contato e troquem bastante coisas, até porque estão trabalhando energia sustentável. Quem sabe a gente não vai ver mais carros elétricos aí. É legal, show de bola, né? Está participando aí. Valeu, cara. Vamos trocar uma mensagem, sim. Te dejo muita sorte também. No programa de hoje, Everaldo, da Escola SESI Pelotas, e Renato, recém-formado no curso de eletricista veicular na Escola Senai Curitiba, me mostram como é possível utilizar as novas tecnologias, seja desenvolvendo projetos no ensino médio ou no dia a dia profissional. Vou acionar aqui o vidro. Isso. Você observou que as travas já acionaram? Sim. Uma vez que a ignição estiver ligada, tem uma função que a gente habilita que automaticamente as travas acionam. O alarme estando ativo, o alarme vai disparar. Aí a gente tem que ver que a porta abriu, ok? O alarme detectou violação de porta e disparou. Tudo que muda radicalmente e que vem a trazer benefícios à humanidade, a gente diz que é uma tecnologia habilitadora. A indústria 4.0 é a maneira mais fácil de se produzir, de se agregar valor a um produto, alguma coisa nesse sentido. E no Brasil, todas as indústrias, principalmente a automotiva, elas já vêm trabalhando com a indústria 4.0 há muito tempo. Então seria a questão da tecnologia, das informações nas nuvens. E isso hoje é coisa normal. Para nós, na indústria, é algo que está acontecendo com naturalidade, vamos dizer assim. Eu acredito que agora, essa questão da indústria 4.0 vai ter várias inovações e muita mudança. Com esse novo modelo de motor que está vindo, esses híbridos que eles querem fazer lançamento e tudo mais, eles querem inovar, diferenciar esses motores para essa parte híbrida, para poder diminuir essa questão de poluição. Então esses novos projetos que as montadoras lançam aí, eu acho que vai ser bem importante para a gente esse curso técnico. É um grande diferencial, né? Isso. A gente já viu que todo o raio que incidir sobre essa superfície, ele vai convergir para um determinado foco, que a gente fez o cálculo também da distância desse foco. Um bom exemplo do uso da metodologia STEAM pode ser o projeto dos alunos da energia fotovoltaica, porque a metodologia, ela busca integrar as áreas da ciência, da tecnologia, da engenharia, da matemática e da arte. A gente já viu lá em aula que a superfície do paraboloide, ela faz com que tudo que incidir sobre essa superfície pode convergir para um foco. E no caso da antena, faz com que melhore, né? A captação do sinal, enfim. E a gente vai conseguir demonstrar na prática o que vai acontecer aqui. A ideia é que a gente possa experimentar essa questão da reflexão da luz utilizando a parábola, né? Como nós vimos, o intuito é o quê? Potencializar essas ondas oriundas do Sol para um foco, para um ponto específico. E por que nós pintamos a garrafa de preto ali? Para aumentar a capacidade de absorção dessa energia. O projeto, ele surgiu numa aula de matemática. E a matemática, ela não conseguiu dar conta de todas as curiosidades e da necessidade do projeto. E eles tiveram que prototipar. E aí entrou a engenharia, eles utilizaram um software de design, né? Para conseguir modelar o protótipo. Eles fizeram uso dos conhecimentos em elétrica para eles conseguirem automatizar o protótipo. Eles se valeram de muitas áreas. Então, foi um aprendizado multidisciplinar. Então, a ideia agora é que a Yasmin possa pegar ali a antena e ajustar. Nós vamos fazer um processo inverso, né? Nós vamos ajustar a antena em relação ao objeto, tá? Então, ela vai posicionar a antena de forma a convergir toda essa luz para a garrafa. E aí a garrafa, então, consegue absorver uma maior quantidade. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com a garrafa. Um dos pilares da escola é o aprender a aprender. Porque na indústria 4.0, esse aluno vai ter que se adequar às mudanças em tempo real. Então, se ele tiver essa flexibilidade de raciocínio e de ação que é exigido aqui na escola e que ele passa por essas simulações quando ele trabalha por projetos, né? A gente está munindo ele para que ele possa ingressar nesse futuro de forma mais tranquila, né? Que ele possa atuar de uma forma ética e produtiva. Estudar aqui é muito diferente de toda a experiência que provavelmente muitos de nós aqui, alunos, atualmente já tivemos. Eu, por exemplo, que sempre estudei em uma escola pública, nunca tive acesso a uma infraestrutura como essa que a nossa escola SESI aqui de Pelotas oferece para a gente. Nem todos os equipamentos e todo o apoio que a escola também dá para a gente. Eles não vão só te preparar para uma prova, eles vão te preparar para a vida. Para te sair daqui, tu sair formado como adulto e como pessoa. A gente aprende também a fazer artigos, o relatório do projeto, toda essa parte de metodologia científica, né? A gente ter acesso à iniciação científica desde o ensino médio é muito importante. Esse apoio e essa possibilidade de... Essa abertura de fazer a gente se expressar e dar essa voz para a gente é muito bom. Meu sonho é ser mecânico, então eu pretendo levar a matemática para a minha vida, tanto em cursos quanto na faculdade. Essa troca de conhecimento, tanto aqui no SESI quanto no SENAI, eu acho que eu vou levar para o resto da vida. O mercado de trabalho e os profissionais do futuro precisam se preparar para a chegada da indústria 4.0. E é isso que estamos vendo no programa de hoje. Por isso, eu e o Renato vamos mostrar como a rotina industrial vem se transformando. Olá, Juliano, muito prazer. Lina, tudo bem? Prazer, Lina. Bem-vinda aqui na Renato. Eu trouxe o Renato aqui, que é um aluno do SENAI. Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem. Vai ser um prazer apresentar para vocês o que nós temos aqui. Olha, nós hoje temos muita coisa sobre tecnologia 4.0, mas dois pontos principais que a gente vai ver muito forte são os AGVs e os robôs colaborativos. E tem alguma diferença entre esse que se comunica e aquele convencional que não se comunica? Os robôs, eles são realmente diferentes. O robô tradicional, nós não podemos interagir com ele. O robô colaborativo, não. Há uma interação muito forte entre ele e o operador. E você vai mostrar os dois tipos de AGV pra gente? Com certeza, será um prazer. Vamos lá? Só vou arrumar um jaleco pra você. O Renato já está com o jaleco. Por questão de segurança, podemos entrar dentro da fábrica. A indústria 4.0, ela já está em todas as áreas. Toda a parte de fluxo interno, integração e também simulação, está muito forte. Então, a engenharia tem trabalhado muito forte com a parte de simulação e nós aplicarmos isso dentro das nossas linhas de fabricação pra reduzir o desperdício e aumentar o valor de cada linha. Aqui nós temos duas linhas de montagem. Uma linha que eu faço os motores 1.6 e uma outra linha que eu faço o motor 1.0. E aqui a gente vai poder ver já a diferença dos AGVs que nós conversamos há pouco tempo. Essa linha, por ser uma linha mais antiga, ela usa uma tecnologia um pouco diferente. Ela usa uma tecnologia de contraste e aqui estão nossos AGVs. Do outro lado, nós temos uma tecnologia um pouco mais moderna, onde eu uso sistemas magnéticos ao chão. O AGV e o robô colaborativo, antes de eles entrarem na linha, existe uma digitalização dessa linha e existe todo um percurso que é calculado pra que a gente possa colocar o maior valor agregado em cima dessas tecnologias. Hoje eu tenho nas minhas máquinas um controle de torque em toda a minha operação. E essa informação, o que eu posso usar com isso? Esse controle de torque, ele pode me mostrar uma deriva de processo, ele pode me demonstrar um problema de qualidade, mesmo um problema de máquina. Essas informações, elas estão soltas e a ideia com a indústria 4.0, com a inteligência artificial, com o Deep Learning, é utilizar essas informações pra que ela possa nos trazer mais assertividade no nosso processo. Aqui, então, nós temos um robô colaborativo. Como vocês podem ver, é um robô que está em um espaço aberto, ele trabalha junto com o operador, diferente de um robô tradicional, onde ele está totalmente encrasulado, com muito sistema de segurança. Essa questão desse parafusamento pelo robô, ele também garante a qualidade do torque, a fixação de todos eles por igual. Como você pode ver, eu tenho aperto do outro lado da linha. É uma posição ruim para um operador ficar fazendo essa operação. Está aqui pra solucionar um problema de ergonomia e ajudar o operador. Esse AGV que está chegando aqui agora, ele acabou de largar os kitings lá no início da linha. Então, aqui ele recupera os kitings vazios. Ele vem sendo montado, as peças vêm sendo montadas em toda a sua trajetória, e o AGV, uma vez que deixou lá, ele passa aqui e recupera os seus 4 kits e leva novamente para o kitings, onde os operadores novamente carregam as peças que vão para esse motor específico. Eu notei que eles cantam. O que tem nessa música? Os AGVs, eles são inteligentes, eles têm os seus sensores, então se você entrar na frente dele, ele para. Então, essa música também é um alerta auditivo de uma pessoa que está distraída durante o processo não vir se chocar contra o AGV. Ele tem o sensor de segurança ali que pode evitar qualquer tipo de acidente. Esse scanner, ele tem um grau, ele é a 60 graus de amplitude. Nesse intervalo, ele consegue ver tudo que está na sua frente. Juliano, muito obrigada por ter recebido. Sou eu que agradeço. Obrigado, Juliano. Renato, sucesso na tua jornada. E sempre que precisar, pode retornar aqui. E a Ilustra 4.0 está se fazendo no mundo todo, ou seja, todo dia, todo momento, tem uma novidade. Se a gente só fechar nosso internamente, nós não vamos conseguir seguir toda essa evolução que está ocorrendo mundo afora. Então, a gente está fechando várias parcerias, o Senai é um exemplo, para que a gente possa capacitar nossos funcionários, nossos colaboradores, e também ver o que está ocorrendo, o que está surgindo de novo no mercado e trazer aqui para dentro. Com as mudanças que vêm, todo o tempo mudando tudo, então, a gente tem que estar se preparando sim, estar inovando, fazendo formações e cursos e tal, para poder estar atendendo o mercado, para poder estar dentro do mercado, na verdade. Eu não tinha muita noção de trabalho coletivo, eu vim de uma escola de ensino convencional, onde cada um faz as suas coisas sozinho, mas o SESI nos ajuda muito, nos incentiva muito para que a gente consiga esse desenvolvimento em equipe, porque é muito importante para atribuir o conhecimento, não só para mim, como para os meus colegas também, é muito importante o trabalho em equipe, porque ele não vai ser somente aqui na escola, mas sim em todo o mundo que a gente sair, o mundo exterior vai ser sempre em equipe. Uma parceria SESI e SENAI, pelo futuro do trabalho.